Alô, Salvador! A lambada voltou, delícius! Não pude lidar de me levar Fiquei sem chance Sai do chão! Isso é mambo, nada aumenta o som Vai no talentinho, fica de ladinho Flexiona, flexiona o som desse botinho Vai no talentinho, fica de ladinho Flexiona, flexiona o som desse botinho Vai no talentinho, fica de ladinho Flexiona, flexiona o som desse botinho Vai no talentinho, fica de ladinho Flexiona, flexiona o som desse botinho A galera de Salvador tá ficando animada Todo mundo mete dança, é um som da mambolada A galera de Salvador tá ficando animada Todo mundo mete dança, é um som da mambolada Não pude lidar de me levar Fiquei sem chance Sai do chão! Sai do chão! Isso é mambo, nada aumenta o som Vai no talentinho, fica de ladinho Flexiona, flexiona o som desse botinho Vai no talentinho, fica de ladinho Flexiona, flexiona o som desse botinho Vai no talentinho, fica de ladinho Flexiona, flexiona o som desse botinho Vai no talentinho, fica de ladinho Flexiona, flexiona o som desse botinho Virou rave! Virou rave! Virou rave! Sai do chão! Mambolada! Dança só em mar, guardarei A lambada voltou! Delícias! Lambada, estarei Ao lembrar desse amor Por um dia lhes de dores Sonhos A lambada voltou! Delícias! Mambolada Chegou o fim de semana, vou ligar um paredão Convida as meninas pra quicar um rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar um paredão Convida as meninas pra quicar um rabetão Preste atenção novinha no que vou dizer Preste atenção novinha no que vou falar Alô, mamboleiras! Chegou a hora de quicar! Vamos que vamos ao meu comando! Um, dois, três, cinco! Quica, quica, bumbum no chão Com a mão no paredão Com a mão no paredão Oh, delícia! Portal do Arrocha Isso é Mambolada! Chegou o fim de semana, vou ligar um paredão Convida as meninas pra quicar um rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar um paredão Chama as meninas pra quicar um rabetão Preste atenção novinha no que vou dizer Preste atenção novinha no que vou falar Ao meu comando! Ao meu comando, delícia! Um, dois, três e... Quica, quica, bumbum no chão Quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica Puxa FMC Fica Kika, kika, kika Bumbo no chão 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 Simbora, mambolada! Um som calide da Bahia É pra dançar Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Na cama redonda A gente se ajeita Deixe de onda E pina a rapeta Na cama redonda A gente se ajeita Deixe de onda E pina a rapeta E aí, amor, pó de pan 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 Aham, 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 aham Aham, 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 aham O CFC E na cama redonda A gente se ajeita Deixe de onda E pina a rapeta Na cama redonda A gente se ajeita Deixe de onda E pina a rapeta E aí, amor, pode ir, aham 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 E aí, amor, pode ir, aham, 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 aham E aí, amor, pode ir, aham, aham, aham E aí, amor, pode ir, aham, 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 aham Aplicativo da internet No CFC No CFC No CFC Simbora, simbora, simbora Portal do Arrocha Oh mamãe, eu me encantei com a menina Aí me ensino uma coisa linda No aplicativo da internet Papai, eu me encantei com a menina Aí me ensino uma coisa linda No aplicativo da internet No aplicativo da internet Oh, é até o limite Deus me encantei com a menina Eu me encantei Eu ploite, eu te Eu me ente, eu me cortei Eu me meti, eu me cortei Até o limite better Oh, pastor Eu me enti, eu me enti Eu me enti, eu me enti Deumete, 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 deumete Puxa Fim 5 Bala, reka, bala, reka, bala, reka Simbora Eu te amava, não posso negar Também sofria, não dá pra mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteiro na pista Se com palma não vou mais voltar Agora tu vai aprender a sofrer Vou te ensinar como se bota pra tu Desço de pina na bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro na boquinha Eu levo o dedo Desço de pina na bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro na boquinha Eu levo o dedo Puxa Fim 5 Eu te amava, não posso negar Também sofria, não dá pra mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteiro na pista Se com palma não vou mais voltar Agora tu vai aprender a sofrer Vou te ensinar como se bota pra tu Desço de pina na bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro Oh, delícia! Desço de pina na bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro na boquinha Eu levo o dedo Desço de pina na bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro na boquinha Desço de pina na bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro Simbora com a bolada O som caliente da Bahia A mambada voltou, delícia! Portal do Arrocha Simbora, Salvador! E chegou o Mulher Onda Zorra Que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Maravilhosa, cheirosa Sabe o que quer Me segura essa metralhadora Deixa ela Massa maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Chegou o Mulher Onda Zorra Que você respeita Tá louca, tá solteira A louca, tá solteira Tá pra onda Maravilhosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora Maravilhosa, deixa Ela passa maravilhosa Abaixa, abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa, ô delícia Eita, simbora Vou Simbora 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 É pra descer com a mão na cabecinha É pra descer com a mão na cabecinha É pra descer com a mão na cabecinha Urrala-ralo, rala-ralo, rala-rala Urrala-ralo, rala-rala Vai Portal do Arrocha Alô, Salvador A lambada voltou, delícia É que eu gostava muito dela e ela não dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tá decidido e é por isso que eu me joguei no Mandela É que eu me joguei no Mandela É que eu me joguei no Mandela Simbora, simbora! Eu parado no bailão E ela com o popôzão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão vai! Simbora, simbora! É que eu gostava muito dela e ela não dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão Parado no bailão No bailão E ela com o pauzão O popôzão no chão O Popozão no chão Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí Simbora Cheiro de perfume bom, ei Tá na gaiola E cheiro de marola boa, vem Tá na gaiola Os meninos faturando, vem Tá na gaiola As meninas rebolando, vem Tá na gaiola Vem sentando e rebola, vem Tá na gaiola Vem Tá na gaiola Sentando e rebola agora, vem Tá na gaiola Vem Tá na gaiola Sentando e rebola Senta, 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 senta им E senta, senta, senta… Senta, senta, senta Senta, 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 sent Música Hoje, hoje, hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar doidão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje, hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar doidão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar o quê? Fale a sução Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão E hoje, hoje, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar doidão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar doidão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar o quê? O Fábio Assunção Ela vai no chão 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 Ela Segura a Simbora, vamos lá Segura baixinho, segura baixinho, Segura a Simbora, Simbora, Simbora Mãe bolada a gente vai, mãe bolada a gente vai, 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 vai Mãe bolada a gente vai, mãe bolada a gente vai, vai, vai Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Eu disse tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Tchau pra quem namora, simbora Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Eu disse tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Simbora, simbora, simbora Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com errado Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Fortão, fortão, uma rocha, um borrada O chucarite da Bahia Mas o duro é dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com errado Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Mãe bolada, o chocalite da Bahia Falta o dinheiro aqui, centrinha e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no casal seu A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe aqueles casal Nutella, que bloqueia para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não briga pro que o povo diz Quem ama também xinga, também briga, sempre volta Sabe aqueles casal Nutella, que bloqueia para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz Vamos, vamos, vamos Bora, choro Faltou dinheiro aqui, centenha e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casal seu A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe aqueles casal Nutella, que bloqueia para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também xinga, também briga, sempre volta Sabe aqueles casal Nutella, que bloqueia para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Já é a quinta vez Que você me liga sem nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheço outra coisa Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Para de dizer que eu te traí É a quinta vez que você me liga sem nada Que dorme em cama separada Que dorme em cama separada Depois que eu conheço outra coisa Então diz por que Tá me ligando com essa voz que eu conheço outra coisa Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Agora baixinho Eu quero ouvir o povo Eu quero ouvir vocês Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro trai Solteiro Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Mambulada O chocalite da Bahia Essa é pra beijar na boca e dizer que ama Mambulada Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Sei lá Até provo o teu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Antes de beijar alguém Testa esse beijo em mim Testa esse amor em mim Me prenda a minha braça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda a minha braça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Posso ser a cobaia Posso ser a toalha Pra quando você sair do banho Pra quando você fizer seus planos Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Quando for beijar alguém Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda a minha braça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda a minha braça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caí na madrugada E o que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Deve vir me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mais da madrugada Mais da madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Deve vir me procurar Ao Bamburada 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 Kf Kf Al Cho Al Cho Hagh E amor, eu só quero seu bem Se você for embora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no quarto, no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pele é de madeira e o silêncio Trazem minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele é de madeira e o silêncio Trazem minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Limbante E como vai ser O6 O7 O7 Vamos mais Portal do Arrocha Simbora! Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido tentar te esquecer Cê fala que eu ia amar só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica milu, milu e me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Cê fica milu, milu e me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Cê fica milu, milu e me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Cê fica milu e me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Bailando, bailando É belina, 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 todo mundo dançando Bailando, bailando Bailando, 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 bailando Alô, Salvador! Emolo, doença, cintura Menina é coisa de louco Encosta sua boca na minha Chega, mas quero sentir seu corpo Subindo a temperatura Teu sorriso me leva à loucura Esse teu jeito de me olhar Só me faz pensar loucura Bailando, bailando É pele na pele e seu corpo, o mundo todo dançando Bailando, bailando É pele na pele e se bora, bambolada! Bambolada! Ô, Belicius! Bambolada! Tu és bandolera, mentirosa, bandida Rebolando essa cintura, menina é coisa de louco Encosta sua boca na minha, nega, mas quero sentir seu corpo Subindo a temperatura, teu sorriso me leva à loucura Esse teu jeito de me olhar, sofre mais dessa loucura Bailando, bailando É pele na pele e seu corpo, o mundo todo dançando Bailando, bailando É pele na pele e seu corpo, o mundo todo dançando Bailando, bailando É pele na pele e seu corpo, o mundo todo dançando É pele na pele e seu corpo, o mundo todo dançando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando Bailando, bailando 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 Eu vou te dar mais um pouco. Eu vou te pedir. Segue o líder, segue o líder Eu sou meia lá pra sair, mas eu tava desarmado Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar de sapato Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar de sapato Eu vou pro bigode pinho, todo na venga, do cabelo na régua Tu vai sentar, vai sentar 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 Negunei Eu chamei ela pra sair, mas eu tava desarrumado Não sabia se eu ia de sandália, não sabia se eu ia de sapato Não sabia se eu ia de sandália, não sabia? Eu vou com bigode vinho, todo na pegada, cabelinho na régua Vai sentar, vai sentar Tu 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 vai sentar, vai sentar Alô Salvador Amambolada chegou Eu disse bote o uísque no copo, uísque no gelo a loucura na mente Porque o sol tá começando, mulher embalando que o clima tá quente Só quem gosta de muvuca tem reggae e pinduca, é pânico mesmo O sol começa tarde, não tem intervalo, vai! Descer, 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 descer Descer, 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 descer Simbora! Eu disse bote o uísque no copo, uísque no gelo a loucura na mente Porque o sol tá começando, mulher embalando que o clima tá quente Só quem gosta de muvuca tem reggae e pinduca, é pânico mesmo O sol só começa tarde, não tem intervalo, vai! Descer, 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 descer Descer, 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 descer Tu és bandolera, mentirosa, bandida Música Vai, 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 vai Oh, tambolada Música Olha a nova dança que a galera tá fazendo Chegou na academia esse novo movimento Olha a nova dança que a galera tá fazendo Chegou na academia esse novo movimento Bote a mão no joelho e pira o bumbum e começa a quicar Aquecendo, 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 aquecendo Aquecendo, 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 aquecendo Puxa meu pipe! Vai, 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 vai Eita, 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 eita Olha a nova dança que a galera tá fazendo Chegou na academia esse novo movimento Olha a nova dança que a galera tá fazendo Chegou na academia esse novo movimento Bote a mão no joelho e pico no bumbum e começa a ficar Aquecendo, 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 aquecendo Aquecendo, 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 aquecendo Pitoco, seu danado! Aquecendo Baixinho, 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 baixinho É, meu amigo, é pipoco, já tá em todas as academias Se liga aí, ó, se liga aí Alô, mamboleiras, assim, ó Bote a mão no joelho e pico no bumbum e começa a quicar Aquecendo, 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 aquecendo Aquecendo, 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 aquecendo É, meu amigo, é pipoco, é pipoco, se bora! Boa morrada! Boa morrada! Na palma da mão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tá bonito! Música Mas isso é bom, legal, bonito, gostoso Da pele, da cor, mas isso é bom, bom, legal, bonito, gostoso Da pele, da cor Música 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 Esquecer é gostosa, na boca vai derreter Já chupou, se viu, gostou, gostei Chupou, chupou, gostei Já chupou, se viu, gostou, gostei Já chupou, chupou, aí fica difícil Vai! É pra dançar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Tá delícia, tá delícia Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia se mora Chorando estará, ao lembrar de um amor Ele vai sim Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim E preta, preta, fala pra mim Fala o que você sentiu por mim Oi, 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 oi Diga Bateu legal, bateu forte a capoeira Bateu, virou, mexeu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Bateu, virou, mexeu minha cabeça Ô preta Eu disse preta, preta, fala pra mim E fala o que você sentiu por mim Oi, 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 oi Diga O que será para mudar o meu bundão Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Bateu, virou, mexeu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Bateu, virou, mexeu minha cabeça Ô preta, delícia Ô, a borrada Eta, 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 eta Alô, Salvador 1º de janeiro de 2000 Onde tudo começou Conheci uma menina Sua graça é larica Tão saber que é sonhada Com seu vestido de cita Flores lindas na cabeça Pés descalços pelo chão Sem notícia de larica Eu fiquei na solidão Puxa, F-C-Gol Para meu naip Alô, Joseph Alô, lábios Só pro ordinário Conheci uma menina Sua graça é larica Tão saber que é sonhada Com seu vestido de cita Flores lindas na cabeça Pés descalços pelo chão Sem notícia da gostosa Eu fiquei na solidão Larica de noite Larica de noite Larica de tarde Oh, larica de noite Tá gostoso Tá delícius Tá delícius Tá delícius Oh, larica Oh, larica Oh, larica Oh, larica Oh, larica Oh, larica Agora é com meu naip Agora é com meu naip Sopra Todo mundo cantando em uma só voz Simbora Quem sabe canta comigo Voarei Que lindo, que lindo Cantarei Oh, 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 oh O céu pintado de azul Feliz de estar com o chefe Chico E pensei que o sonho assim não se desfaixa mais Onde eu pintava com as mãos minha cara de azul E de repente me envia a leva do conventor A mãozinha pra cima, pra lá e pra cá Voa, 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 voa Volarei Eita Cantarei Oh, 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 oh O céu pintado de azul Feliz Agora sim, voava, voava, voava E voava, voava tão alto Feliz e agora mais alto que o sol De repente uma luz envolvente brilhava pra mim De repente uma música envolvente soava pra mim Voarei Oh, 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 oh Cantarei Oh, 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 oh O céu pintado de azul Feliz de estar junto a ti Voa, voa Voarei É Cantarei Oh, 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 oh O céu pintado de azul Feliz de estar junto a ti Oh, 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 oh O céu pintado de azul Feliz de estar junto a ti É, papai Respeita Só com você É pra dar o jeito, né, papai? Essa bateu certo também Simbora! E vi que a mulher que perdi não ficou bom mais Seus caprichos de mulher completavam meu viver Parei se imaginar Que o bom tempo iria voltar E se não acontecer Vai chorar E você faz pouco de mim No momento em que te Coviçada Sei que tu és Como é toda linda mulher Se parasse pra pensar Quando eu lhe perguntei E o que você respondeu? Continuei E agora me chorando sem razão Você que é bom Puxa, meu naipe! Com carinho, com carinho, vai! E com carinho te fisquei Quase tudo por amor deixei E aprendendo com as lições Descobri quanto era bom Hoje mais feliz estou Já curado desse amor Só nos restam emoções E o meu sexo por você, amor! Só com 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 você, amor! Grandão, sem medo daquele jeitão Para não bailar, mexe o coquitinho para lá e para cá Com seu charme e tela não para de dançar Bate o prato sensualizando, bailando, bailando Dança com a de uma sensacional Pela e na pele tu vai passar mal Esse meu dinado me deixa louco O suor escorre em todo o corpo Me perco no teu cheiro, envolve o corpo inteiro Mexe gostoso Jogando o seu cabelo, me pegando Oh, delícias Uma bolada papá Dança com a de uma sensacional Pele e na pele tu vai passar mal E esse seu dinado me deixa louco O suor escorre em todo o corpo O suor escorrendo no corpo Chora, guia Chora, guia Chora, guia Oh, delícias Ebra O suor escorre em todo o corpo O suor escorre em todo o corpo E essa onda O suor escorre em todo o corpo 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 Esquece seu jeito O suor escorre em todo o corpo O suor escorre em todo o corpo É a mambo lá É a mambo lá dae É a mambo lá dae É a mambo lá dae Puxa Oh, delícias Oh, morre na cintura De mola Teu jeito me faz relaxar Esquecer seu jeitinho parceiro Desiste tudo Não sei o que será Simplesmente morre na você Uau Dançando lambada Eu Dançando lambada É a mambo lá dae É a mambo lá dae É a mambo lá dae Puxa Ficicou Sopra Meu naipa É a mambo lá dae É a mambo lá dae Puxa Ficicou É a mambo lá dae Tirou meu ar Fiquei sem chão Alô, Salvador! Isso é a mambo lá dae Puxa Vai no talentinho Fica de ladinho Flexiona, flexiona Ao sonho desse pontinho Vai no talentinho Fica de ladinho Flexiona, flexiona Ao sonho desse pontinho Vai no talentinho Fica de ladinho Fica de ladinho Flexiona, flexiona Ao sonho desse pontinho Tá gostoso! A galera de Salvador Tá ficando animada Todo mundo mete dança Ao som da mão bolada A galera de Salvador Tá ficando animada Todo mundo mete dança Ao som da mão bolada De vida Tira o meu ar Fiquei sem chão Sai do chão Isso é a mambo lá dae Puxa Vai no talentinho Fica de ladinho Fica de ladinho Flexiona, flexiona Ao sonho desse pontinho Vai no talentinho Fica de ladinho Flexiona, flexiona Ao sonho desse pontinho Vai no talentinho Flexiona, flexiona Ao sonho desse pontinho Vai no talentinho Fica de ladinho Flexiona, flexiona Virou rave! Alô, Neto Sandes! Crown Produções! Alô, Alexandre Brito! A lambada voltou, delícias! A lambada estarei ao lembrar desse amor Por um dia, no instante, foi rei! Uuuuuh! Soia, fuego, que... Oh, delícias! Ha, 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 ha! Uuuuh! Isso é mamolada! Mamolada! Tchau, tchau! Valeu, Salvador! Valeu! 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 If you get to feel it now If you get to feel it now N� Nова Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!